Fala meu povo, estamos chegando aqui do Leme ao Pontal, não há nada igual. Cara, eu quero falar de um negócio, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu sou um cara totalmente ao favor da ciência, da medicina, da tecnologia, tudo que ajuda a melhorar, a evoluir. Óbvio que eu sou sempre grato a tudo isso, eu sempre aceito isso da melhor maneira possível, óbvio. Agora, o que não dá pra aceitar é essa frescura que tá no futebol hoje, com esse papo de rodízio, 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 rodízio bom é churrascaria. E olha lá também, tem umas aí que não dá pra entrar não. Antes que eu me esqueça, você já se inscreveu no canal do Benja? Ainda não? Se inscreve aí, já deu o seu like, já ativou o sininho pra receber as postagens? Também, pô, faz tudo isso aí, se inscreve aí no canal do Benja rapidinho. Olha, vou pegar um exemplo, por exemplo, Flamengo. Flamengo, semana passada, jogou no Maracanã contra o Vélez, pela Libertadores. Jogo de festa, jogo treino, porque o Vélez jamais ia fazer quatro gols no Flamengo, nem três. Então, era um jogo tranquilo. Jogou no Rio de Janeiro. No domingo, o Flamengo foi jogar em Goiás. Gente, em Goiás. Detalhe, Flamengo, em vários clubes grandes hoje, viaja de voo fretado. Nem voo de carreira é. Quer dizer, não tem nem aqueles perrengues de aeroporto, espera. E vai tudo no mordomia. Rio de Janeiro pra Goiás. Do lado. Time misto. Vê jogar contra o Palmeiras aqui. Time misto. Resumindo. Perdeu a chance de ser campeão brasileiro. Fica esse papo. Ah, porque é o nosso calendário, porque é o nosso calendário, é o nosso calendário. Isso aí virou também uma muleta pra todo mundo. O que que tá tão errado no calendário? Talvez os estaduais, né, eles complicam a pré-temporada dos clubes, concordo. Mas depois, qual que é o problema? Lá na Europa não joga quarta e domingo, terça e sábado? Aqui também. Ah, mas o Brasil é um país gigantesco, é um país com o tamanho de um continente. É verdade. Mas quantas vezes no ano você vai jogar um domingo em Manaus e vai jogar quarta-feira em Santa Catarina? Porque você atravessa o Brasil. Para, gente. Ainda agora ainda tem esse lance de cinco substituições por jogo. Jogador quer jogar. Até onde eu sei. Convivo com jogador de futebol há mais de 20 anos. E eles sempre falam pra mim, não, a gente gosta de jogar, a gente quer jogar. Não quer ficar no banco. Hoje tem o CK. Óbvio, ok, você vai lá medir o desgaste do atleta. Mas fisiologista e CK não pode escalar jogador. Quem tem que escalar jogador é treinador de futebol. Jorge Jesus, em 2019, numa entrevista aí, ele falou descansar e ir pra quê? Jogou quarta, treina quinta, treina sexta, descansa sábado e joga domingo. Simples assim. Na Europa, ele joga o campeonato nacional e joga no meio de semana a Champions League ou a Liga dos Campeões. Eu não estou entendendo por que toda essa frescura. Juro que eu não consigo entender. Quer diminuir alguma coisa? Quer poupar? Poupa treino. Diminui a intensidade de treino em final de temporada. Semana passada, o Vitor Pereira, treinador do Corinthians, usou esse termo, tá? Não sou eu. Ele falou, fiz uma cagada. Porque ele foi fazer um treino mais forte do que o normal. Aí o Renato Augusto machucou no aquecimento e não jogou. Então eu pergunto, pra quê? O que importa é o jogo, não é o treino. O treino vai te dar um condicionamento pro jogo. Você não pode matar o jogador no treino. Na Europa, se treina uma hora por dia. Então, gente, para com essa fresculha de rodízio. Eu, por exemplo, não sei mais escalar o time do Corinthians. Porque cada jogo é um time diferente. E eu duvido que o jogador vai falar pro treinador. Olha, eu tô cansado, eu não quero jogar. Duvido. Jogador quer jogar. Jogador quer entrar em campo. Ah, mas o cara não tinha condição. Então, eu coloquei ele nos 30 minutos finais. Porra! Se ele não tem condição pra jogar. Como que ele tem condição pra jogar 30 minutos? É o CK que falou, não. Ele pode jogar 30 minutos. De novo. Não sou contra a ciência. Não sou contra a tecnologia. Pelo amor de Deus, sou totalmente favorável a tudo. A medicina, óbvio. Mas isso tá exagerado. Tá exagerado. O jogador hoje, ele tem nutricionista, tem suplementação, tem fisiologista, tem preparador físico, tem médico. Tudo à disposição dele. E ele quer jogar. Não precisamos poupar a um desgaste. Que desgaste, porra! Que desgaste! Sabe? Não, o calendário. Aqui se joga muito, aqui se joga muito. Aqui se joga quarta e domingo, joga terça e sábado. Se jogava muito. Há um tempo atrás, talvez muita gente aqui nem sabe. O São Paulo tinha um expressinho, porque teve um dia que teve um cúmulo do São Paulo jogar dois jogos no mesmo dia. De dois campeonatos diferentes, aí teve que jogar. Foi criado, na época, o expressinho. Isso é uma vergonha. Vergonha é o time jogar na terça, jogar na quinta e jogar no domingo. É uma vergonha. Concordo plenamente. Agora, jogar terça e sábado. Jogar quarta e domingo. Mas não tô entendendo qual é o motivo. O Flamengo não foi jogar em La Paz na quarta-feira e foi jogar domingo em Salvador. O Flamengo foi jogar no Maracanã, jogo tranquilíssimo, e domingo jogo contra o Goiás. Em Goiânia. Não tem fuso horário. Não tem altitude. Porra, pode falar? Tá muita frescura, viu? Tá na hora de acabar um pouco essa frescura no futebol. Hoje ninguém mais consegue escalar o time. Cada hora um. Cada hora um. Ok. Você tem dois jogadores ali que, pô, um machucou, um faz parte. Agora você troca 60% do time, 70% do time a cada hora? Discordo. Discordo. Vocês querem comentar aqui? Comenta. Vai ter gente que é contra, democrático. Opina aqui. E eu não tô criticando jogadores de futebol, não. Não tô falando de salário. Tô falando nada disso. Pra mim os caras têm que ganhar bem mesmo. Não é isso que eu tô discutindo. Tô discutindo essa frescura toda hora de poupar, 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 e que o calendário é um absurdo. Mas o que tem de absurdo? Joga quarta e domingo, joga terça e sábado. Joga duas vezes por semana. Pô, que é o quê? Eu já vi jogador falar quando tá um jogo só por semana. Pô, que saco. Pô, a gente gosta de jogar, pô. Gosta de jogar. Não vai ficar treinando todo dia. Então, galera, parar de frescura aí, tá bom? E se inscreve aí no canal do Beijo. Sabe o que eu quero? Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar. É nóis. E se inscreve aí no canal do Beijo.